fala pessoal beleza trazendo mais um tutorial pra vocês aí é hoje vou trazer pra vocês aí uma novidade não tô novidade é mais pra quem não conhece aí o emulador do dreamcast redream vamos ver onde ele está aqui simulador aqui que ele dispensa e configuração é fácil de rodar eu vou estar ensinando pra vocês aí como funciona e como que como se vai fazer para abrir ele também comigo bom então aqui nós vamos entrar aqui no 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 redream né no site você vai encontrar lá no redream duas versões aí do do emulador né que for desktop versão desktop versão androide ver aqui a versão com 5.4 são 54 acho que é uma dessas versões mesmo 1.57274 22 dias vamos ver essa versão aqui de Windows então aqui você consegue baixar o emulador vai demorar um pouco que a versão paga dele vamos ver o que temos aqui essa versão paga dele o que ela faz é liberar a alta resolução dele a configuração em Full HD o emulador não vem com essa configuração feita então você paga aí 5 dólares para estar liberando ele em Full HD bom, o download terminando aqui já vou mostrar para vocês só para facilitar para vocês galera, eu já tenho aqui quando ele baixa eu vou mostrar para vocês eu tenho algumas ROMs já dele aqui eu quero mostrar ele para sua pasta aqui eu tenho algumas ROMs a maioria delas em CDI e aqui em GDI também as ROMs em GDI tem que ficar em uma pasta porque tem muito silêncio da track o formato ISO em track aqui é track 1, track 2 sem nome nenhum então é ideal você deixar em uma pasta separada deixa eu só tirar essa descrição do game aqui eu quero ver o que ele vai fazer essa descrição não tinha então só quero confirmar aqui se ele vai recriá-la dá uma outra beleza bom, terminou o download então a gente vai fazer o seguinte a gente vai vir aqui vamos descompactar o Redream ele abre exatamente isso não tem muito que abrir ele vai abrir só o executável mesmo aqui nós temos a tela dele eu tenho um controle de Xbox aqui então ele automaticamente ele vai reconhecer aqui o meu controle olha aqui eu tenho aqui controle de Xbox eu tinha input então ele já reconheceu ele posso customizar ele se for o caso não há necessidade aqui e aqui você vindo aqui na versão que você baixou você vai ver que você só tem até um certo ponto de resolução você vai até o 1600 beleza vou deixar assim o frame em alto frame rate você pode ver que não libera muita coisa aqui eu vou deixar em 64 o PC aguenta e na versão full screen beleza system deixa em inglês vigiar em vigiar mesmo em libraria input controle vídeo já foi bom galera aqui é o seguinte aqui você vai selecionar o caminho das ROMs como eu mostrei lá eu tenho algumas CDIs algumas GDIs e aí eu vou procurar só deixa eu dar uma olhadinha aqui na C eu tenho uma das ROMs aqui vamos ver se se ele vai identificar bom aqui ele abriu o endereço que eu tinha anterior mas aqui tinha marrom test drive de mains é o Suzuki ele não abriu então estou tentando baixar uma versão nova dele esse da SEGA Rally também não abriu esse aqui são as ROMs as ROMs elas vão abrir já com as com as suas capinhas algumas delas não abriu capinha eu não sei se é porque o nome não está certinho se eu vou verificar depois talvez a região de onde eu baixei também mas o próprio Redream ele vai buscar se você tiver na internet ele vai buscar essa configuração e aqui como já está no controle é só clicar no jogo executar o jogo aqui e já está funcionando vamos fazer um teste aqui vamos tentar aqui um Marvel vs Capcom se executa aqui já vai ter o game rodando aí perfeitamente capcom capcom Marvel vs Capcom o SELECT aqui galera você consegue adiantar o FPS no meu caso já está configurado olha o achata aí Tá aí o jogo, funcionando perfeitamente né Fazer um teste rápido aí, roda todos os títulos aí com a ROM A maioria deles uma unidade boa, FPS bom, porque a resolução aqui não tá muito alta Não, peraí Tá com a configuração quase igual agora Você dando um ask aqui, você volta Aqui você pode estar salvando a imagem do game E aí pode dar um load aqui mesmo Não é isso galera Voltando aqui você volta pro Cadê, 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 cadê Aqui, pra livraria Tem que refazer essa configuração aqui, vamos lá Pronto, aqui eu saí do Redream Aqui galera, é o seguinte O game ele vem com uma resolução baixa, como eu mostrei Mas se você entrar aqui no No próprio Redream Tem como você alterar essa configuração aqui E colocar a resolução que você preferir Resolução que você achar melhor aí pro seu PC Deixa eu dar um exemplo num outro modelo que eu já tenho aqui Então aqui, nesse aqui, tá mais organizado As minhas ROMs estão aqui Então aqui a gente tem a maioria em CDI Uma ou outra em GDI Tô baixando mais em GDI Pra fazer um teste Mas aqui na configuração você vem aqui Na abinha do texto e você muda aqui No meu caso eu coloquei pra 3840 Então tá em Full HD 4K, não sei Tá bem mais alto E aqui você consegue ver uma diferença Na qualidade do game Esse já é o emulador já configurado Você vê aqui no sistema Você vê que ele já aceitou Já aceitou aumentar Deu pra dar uma melhorada na qualidade Vamos rodar um game aqui Pra ver se tem diferença Já melhora um pouco a resolução Eu acho que é giro Eu acho que vai完成 Pra ver se tem já É isso aí Pois eu acho Que message Que apoio Vou fazer Chegue Vou fazer Dあと Seis Reg Cory Quem Como Ai Cara Eu acho Apocal Não sei se eu vou prestar alguma melhoria, mas eu acho que eles vão prestar melhor aí. Bom, é isso aí, galera. Aqui já está configurado, então aqui é fácil de sair, testar mais um game aqui. Vamos ver um game aqui bacana. Shimui, Shimui roda legal. Cadê o Dead or Alive? Aqui, galera. Roda bem também, aumenta o FPS ali só para dar uma corrida aqui na abertura. O game é bem tranquilo, o emulador, você pode colocar ele no pendrive. Se tiver uma plataforma que aguente ele, ele vai rodar tranquilo. Configura a resolução dele. Obrigado. 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 Bom, galera, então é isso aí. Vou deixar o link aí na descrição. Se aumenta lá a resolução, se não quiser pagar a licença aí. E aumenta a resolução Que vai dar certo E alguns games aqui que não rodou O exemplo aqui do 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 SEGA, tô baixando ele em GDI Pra ver se fez alguma diferença Acredito eu que a ROM que eu peguei Não tá legal, aqui tem duas até porque eu tentei duas vezes Vou pegar em GDI E ver se melhora um pouco E o Suzuki também, que é um game que eu peguei E também nem apareceu na lista Beleza? Se você tiver mais de uma Mais de uma Endereço, você pode colocar aqui E ele vai buscar Beleza? Deixa o seu like aí, compartilha aí o vídeo Próximo eu vou estar trazendo aí pra vocês Como colocar o Redream No No emulador do No emulador não, no No BigBots Beleza? É isso aí, abraço